Aí, aí, aí! Aí, 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 aí! Rói! Uaaaah! Aaaaah! Não matava dar-te se disse. Uaaaah! Hahaha! Ah! Ah, não gosto de isso. Ah, não gosto! Olha, tem mais eu deφοre! Você tá relaxado, Royce? Se viu, hein? Você tá relaxado, Royce? Você já está relaxado, um louco. É que eu não sei, Royce. Agora você tem o tamanho da vida maior! Ele quer um perigo. Ele é um aligago. Ele é um aligago. 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 Você é aligago. Você também responde. O que? Ele é um aligago. Ele é um aligago. Lois. Ele é um aligago. Olha, Ren e Kyle. E Gil e Lance. Você não conseguiu cor broadband? Eu sei o que, Feyn Andy. O que você não contesta? Irley Zita! Tr парamผ acronym. Ele parece que você não conseguiu. Ontem quando a mão era um álbum. A methods também se class four. Há ANGID. Sim, eles trazem algumas provas. O que durante isso é um bala da bolas. Ope, entendeu? Por quê? anamos e ninguém está pegado. justinucon já não Vai nadar depois, vai adorando. Tchau, isso aqui. Tchau, isso aqui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, ela está. Vamos lá. Tchau, ela está bem. Quase, tchau. Tchau, ela está, ela está. Tchau, tchau. 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 Ah, ah, ah! Ative! Tinha, não tem a terrestre! Não tem que serroiso, não tem que serroiso. Sim, sim, é um serroiso. Não, não, não...